Olha, cadê ela? Cadê a dona? E a placa do guinjo que passou por cima dela ontem? Olha, foi o que aconteceu. A gente foi dormir muito, muito, muito tarde ontem. Eu tava com muita cólica, aí tudo aquilo que teve ontem, aquele fuar, não sei o que. E a gente chegou aí e foi comentar aí tua opinião e não sei o que. Aí tu sabe aquelas coisas, sabe o pop como é? Não pode ter uma novidade, porque é três dias falando sobre. Aí eu morrendo de cólica, minha barriga ficou bem inchada, bem inchada. Aí eu acordei hoje, umas 11 horas. E a gente tomou café e eu voltei a dormir de novo. Eu fiquei com tanta dor de cólica que ficou dolorida essa parte aqui todinha, ó. Doendo, doendo mesmo. Tomei um enciclomus copan, já tomei até chá de orégano que ensinaram. Aí eu dormi até agora, aí tô vendo que são 4 horas da tarde. Ah, acredita? Ai, primeiramente, fora a prior. E entre Manu e Mari, acho que eu fico com Mari. Pelo menos eu conheço ela pessoalmente. E vocês? Eu não acompanho todos os dias. Dia de paredão, assim que me interessa, eu acompanho, assim. Fico vendo mesmo aqui pela internet. Eu acompanho tudo pelo Central da Fama. Flávio posta tudo. As coisas de Rafa, eu fico acompanhando. Aí, eu assisti ontem o vídeo de Murilo, do Miga Sua Louca. Eu fiquei em pânico. É aquela parte que ele disse. Eu grito até com minha mãe, eu não grito. Aí uma pessoa dessa, né? Já mostra quem é. Gritando com a mãe, eu acho que ele pensa que é. É pior você ficar aí. Eu não sei o que é pior. Se é você vir pra cá ou se é você ficar aí. Ai, meu Deus. Mas é melhor ele sair, velho, né? E é isso. Chuvinha aqui em Fortaleza, ó. Chuvinha. Segunda-feira, ainda com aquela carazinha de domingo. Mas é só a cara, viu? É segunda, a semana já começou. Bora, bora. Eita, odeia a Fortaleza todo dia. Tá bom, velho. As tovelas chamaram todo. Por quê, pra cá tudo? É, depois de uma pequena. É 50 reais de casinha. Ah, meu amor. Foi com todo que eu não chego a vim pra cá. Pois é, meu amor. Que pergunta. Acho que é bem, é bem. É bom. Então, vocês compraram refrigerante? Lógica! Então, você tá com refrigerante? É bom. 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 Eu amei, tem algo certo. Nada a ver isso. Ô, Du, comeu uma caixa de bicho toda. Ô, isso não é justo. Quem foi? Eu não vou falar mais nada. Eu ia fazer uma torta. Eu, cara, prova que fui eu. Oi, tu ainda tá mastigando. Oi, tu mastigando que o sanduíche até se me deu. Oi, Du, Du. Amanhã você vai comprar duas caixas. O pior de tudo isso não é nem tu comer o chocolate. Tu não me chamar pra comer contigo, cara. Isso não é justo. E eu, porque tu fez sanduíche e não me chamou? Eu vim trazer um pedaço pra tu aqui. Um pedaço, porque tu tava fazendo... Sim, já era pequeno. O pão ficou pequeno porque eu queria as bordas. E por meio pão. E por que tu não fez outro, então, pra gente? Ah, eu nem sabia que tu queria. Agora não deve querer. Deve estar aí cheio, né? Não, tudo bem, então. Ah, Eduardo, não é romântico. Como é que a pessoa come uma caixa de bis sozinha, o cara? Eu não comi o sanduíche sozinha. Eu não comi sozinha. Eu fiz o sanduíche e trouxe aqui pra sala pra gente comer junto. Era pra ter feito dois ou três, tá? A gente sabe como é que tu comi muito, Thais. Eu não como muito, não. Comi só esse, pá. Olha aí. Porque hoje nem jantar eu não jantei. Eu tava com dor de cabeça porque hoje eu comi fora do horário. Afasta. Afasta. Não é justo isso. Vai fazer outro sanduíche pra mim. Não. Não pode. Nunca pensei que tu pudesse fazer isso comigo. Eu vou morrer de gédio. A gente não ia piscar. O que foi? Por que tu fez isso comigo, cara? Por que que tu comi o sanduíche sozinha? Eduardo, eu trouxe. Eu dividi o sanduíche contigo. Aí vai ficar nessa. Agora o Anivã que comeu o bisturinho, Thais. Não, foi eu. Cara, um não deixou. Mas é a segunda coisa que você faz comigo hoje. Você pegou o picolé, o lapaleta. Olha a cara dele, a sorrinha. Você chupou o melzinho todo de dentro. E não me deu nem um pedaço. Me deu a parte daquela parte de cima. Que é a cabeça que não tem o melzinho. Anivã, tu não vai falar a verdade, Anivã. Tu não vai falar a verdade que foi teu comigo, Anivã. Olha aqui, Anivã. Tá bom, viu? Davi e Luiz. Anivã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto